Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar com a esperança viva Tua presença Eu provei e vi um mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória, Senhor Nenhum outro Nenhum outro Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar com a esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória, Senhor 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 Eu vim com a igreja Vamos provar Vamos provar